Música Sonhando com a primeira habilitação? Nesse carnaval não fique sem o motorista da rodada! Vá agora mesmo no CFC Enzio Cosque e faça a sua primeira habilitação com pagamento facilitado! A melhor equipe de instrutores da região garantindo que você seja o destaque! CFC Enzio Cosque, há 19 carnavais formando condutores! Fundada em 15 de março de 2003, a Escola de Samba Império da Zona Sul já está aqui fazendo o seu esquenta! Este ano vem com 200 componentes com o tema Halloween, presidente Gerossildo Duarte Souza! Tudo bem afinado, muito trabalho, a comunidade inteira se promoveu por esse combate, que isso aí virou um combate agora, não sei! Mas, muito bom! É com prazer que eu digo pra vocês que o Império vai fazer de tudo aí pra conquistar esse caneco! Nós vamos de trade caneco! Larga uma palhinha do samba aí! Vem arrepiando minha bateria, nessa festa popular, no compasso da magia, tem alegria no ar! E daí, pessoal, pronto pra entrar na avenida e dar um show? Pronto, mais um ano aí, 10 anos de parceria! Estamos aí esperando mais um ano, se Deus quiser vai dar tudo certo! Nesta hora que antecede o desfile, assim, já está quase na hora, o coração dá uma disparadinha? Ou esses 10 anos já é natural? Eu já me sinto natural, tranquila! Mesmo com experiência, o coração... Sim, bate, certo! Ansiosa pra entrar! E vocês já viram que a avenida está super lotada, isso anima mais ainda? Com certeza! Porque, na verdade, sempre seca, a gente não vê muita gente, mas é muito bom! Dá pra dar uma pequena demonstração pra nós aí? Vamos lá! Tem som errou, né? Não! ...da Zona Sul, e aí, Brenda, preparadíssima aí pra arrasar na avenida? Tem que estar! Samba no pé, tudo certo? Com certeza, tudo certo! Tu acha que a escola já está afinada, deu tudo certo pra entrar completa nessa última hora aí? Deu tudo certo, tá tudo lindo! Só esperando aí, bate um pouquinho, minutos antes de entrar na avenida, o coração dá uma disparada? Tem que dar, né? Senão não tem emoção! Tu já viu que essa avenida aí tá lotada aí de fora a fora? Ainda não, mas dá pra perceber! E isso motiva mais? Tem que motivar! Preparada! Eu sempre... sempre gostei! Quanto tempo tu desfila na escola? Faz uns três, quatro anos! É! E chega essa hora, assim, minutinhos antes de entrar na avenida, fica o coração dá uma disparada aí? Ainda dá um nervosinho, assim, ainda! Apesar do tamanho, pronta pra entrar na avenida e arrasar? Sim! A gente estamos prontos! Quanto tempo já tu desfila no carnaval? Ah, não há muito tempo! Hoje é a segunda vez que eu tô no carnaval! Mas tá feliz de estar aqui no carnaval? Tô! E pretende desfilar muito tempo na escola? Sim! O teu sonho, depois de adulto, é ser rainha de bateria, o destaque? O que tu pretende ser? Eu queria ser cantora! Cantora? Talvez até puxar o samba da escola? É! Também! Império da Zona Sul? Daí, Tainá, chegou a hora, é a hora de arrasar na avenida? Sim, né? Só na expectativa do povo e tal, e arrebentar! Só isso! Já viu que a avenida tá cheia e isso motiva mais ainda pra mostrar samba no pé? Sim, mas ao mesmo tempo tem nervosismo e tal, um friozinho na barriga sempre tem, né? Pode dar uma pequena demonstração pra nós do samba no pé aí? Mesmo sem música? Não tem como essa avenida que é... Vai estragar o teu sapato? É! Então tá, vamos deixar essa surpresa pra avenida, é isso? É, vou arrebentar! Ok, bom! Tchau! 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 Tchau!